Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Então se liga só, seu rimo com charme Não adianta você vir aqui com o nome de cara Sabe por quê? De palhaçada eu já tô farto Amanhã vai ter sorraço, vai ter champatinho lagarto Então se liga, se é champatinho Deve ser porque o champ é mó patinho É fácil assim, antes do fim Rimado fraco assim, tu nunca vai ganhar de mim Sabe por quê? O alô é sábio Se chegou até aqui, porque outros falaram fácil Duas batalha fácil, me embolo no mic Mas volta e te mato que nem contra o strike Não adianta olhar por baixo dos quatro olhos Eu tava enferrujado, mas eu já passei o óleo Eu já fumei o óleo, fumar o importo é o haze Alan sempre te ganha e sempre rima muito crazy Vem, vem, vem Vem, 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 rapaziada Vem, vem assim, ó Aí, Alan Dois, dois, meia Manda o corpo, é a tribo, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem que vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aê, Alan Você falou é fato, tranquilidade, falou de chão, patinho, lagarto, é tipo assim, compadre Se liga só, tranquilidade, mano, aqui eu não vou dar peró Você falou realmente chão, lagarto, patinho Eu tô pelas madrugas, o chão largado é a taxinha Botando vários olhos nas marquises Como assim? Você falou de chão, de lagarto, sem revite Se liga, meu mano, essa resposta é como que é decorado Tá fazendo o que? Escrevendo cartinho imaginário pro namorado Decorado é um baralho, é tudo tipo eu disse, sempre tem Eu não tenho nenhuma temporada não E aí? E aí? Colando pop ou raise, tudo aberto o preto Grupo de pop, você mandou a rima do gueto Tipo assim, você que é mídia Você que vem com rima decorada, escreveu até uma bíblia É tipo assim, eu sou o eclipse E já que é da bíblia, hoje eu sou o apocalipse É tipo assim, tirado na bomba Eu vou lhe dar de culpa de rima, que eu tinha uma prova Eu falei na humildade, eu sou fã, seu ídolo Mas na humildade, prologia, eu rasgo o teu currículo Quero que se manda o teu título O pátio eu pego a mais, o cuspe passo no meu testículo Eu quero que se fome de me ser conquistado O pátio na humildade, só mandou calor Respeito o teu dread, isso é dreadlock Resistência, rastaflare, é a cultura hip-hop Sinto o palco de equilíbrio na improvisação Se que vale o dread, se as palavras são em vão Tira a humildade, esse é o recado Hoje eu te mato e até cometo um pecado Não sei se é o da fúria ou se é o da luxúria Mas eu como um miojo em cima da tua sepultura Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ó, ó, sabe o banho que reparo? Eu reparo que esses caras estão aqui em várias paradas de casa Só que ele rimou bem, mas pra mim mesmo ele não rimou nada Ah não, ele falou que é meu fã, que é ídolo, é o idolatro Foda-se, eu te mastigo, aqui eu te boto no prato Se liga, foda-se que você veio da pirâmide do agito Eu vou chegar aqui e ninguém irá me dizer quando o Alain mandar o agito Se liga, eu pego tuas palavras, que a blusa tem estrela A rima não é perfeita, mas eu hei de tê-la Eu pego minha nave e parto pra Marte e pra Vênus A nova geração é isso? É só isso que nós temos? Ah, Cláudia, tu não representa nada Alain tá passando por cima, te dando aula de levada Tu até me refugiu, só que o talento dele fugiu Mas tu não representa igual, que ele te bota pra puta que pariu Tá batando a histórica do Brasil, quando o chão aqui cair Se liga só porque eu tô com o Invalante destruir Deixa que eu vou lá e não fica pagando pau Se tu é meu fã, deixa que eu represento nós dois, mano nacional